Em plena luz do dia, às 9h45 da manhã e no meio da 44. Essa bike estava presa nesse ferro aqui, que sustenta uma placa de proibido parar e estacionar. Como você disse, algumas imagens do circuito de segurança de lojas próximas registraram o momento em que o homem chega, ele olha para os lados para ver se não tem ninguém o observando. Ele consegue destravar essa bicicleta que estava presa com corrente e cadeado. Ele consegue abrir o cadeado, sobe na bicicleta e vai embora tranquilamente. O problema é que essa bike era a principal ferramenta de trabalho do Paulo Vitor, que está aqui com a gente, que é a vítima desse furto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Paulo. Você estava utilizando essa bicicleta para fazer as entregas da loja da sua mãe, né? Boa tarde para você. Isso, primeiramente, boa tarde a todos. Sim, essa bicicleta eu uso para mim ir trabalhar, uso para fazer as entregas. Eu trabalho no horário noturno, no hotel, na recepção, e faço a entrega da loja da minha mãe durante o dia. Então, eu dependo bastante da bicicleta, entendeu? Inclusive, as entregas estão paradas, né? Isso, inclusive as entregas estão paradas. Então, eu peço para você ajuda, por favor, se encontrar uma bicicleta, aro 29, cor preta com verde, fluorescente, detalhes azul em cima do quadro, Por favor, entre em contato com o 629-8281-9250. 629-8281-9250. Por favor, me ajuda a encontrar a bicicleta. Agora, Paulo, inclusive você tem ido até o seu outro trabalho, porque o Paulo trabalha em dois lugares. Você tem ido de Uber, né? Você tem que pagar um motorista de aplicativo, ou seja, você está gastando mais dinheiro. Quando eu vim para cá, eu tive que vim de Uber, porque as entregas estão tudo paradas. Tem um monte de entrega na loja, eu faço tudo de bike, não tem como. Agora, eu ia fazer as entregas. Eu preciso dela, cara. A bicicleta é muito cara. Inclusive, eu coloquei umas peças nela muito caras. Semana passada, nem comecei a pagar ainda. Aqui na 44 está tendo muito roubo. Agora, eu quero que você repita o seu telefone, esperar um pouquinho o carro de som passar. Aqui é movimentado, né, Laura? A gente conhece bem a região da 44. Repete pra gente o seu telefone. Pra pessoa que estiver vendo, a gente colocou até uma foto aí da bike, do Paulo Vitor, que já tem as características. Ela é de cor preta, né? Ela tem até um óleo especial, né? Um quadro especial. Um quadro GT, de alumínio, um quadro diferente. Ela tem os freios hidráulicos Shimano, um alívio. Então, é uma bike intermediária muito boa. Tá entendendo? Então, por favor, entra em contato. Se vocês viram em algum lugar vendendo, algum anúncio, em algum lugar, entra em contato. 62-9-8281-9250. Agora, essa bicicleta custa 3 mil reais, viu, Laura? Isso, no mínimo. Você tinha acabado de comprar os freios, que custou 900 reais. Ou seja, ele estava investindo nessa ferramenta de trabalho dele. E agora, no meio da pandemia, né? A gente está vivendo a crise econômica. Te tomam a bicicleta dessa forma, né? De uma forma tão simples. Inclusive, a mãe do Paulo Vitor estava aqui bem próximo, né? Então, esse bandido aí não teve... Fez esse furto à luz do dia. Não se preocupou nem com tanto de pessoas que estavam aqui. A câmera de segurança mostra, esse circuito mostra. A quantidade de pessoas que estavam circulando aqui no meio desse ladrão. E ele simplesmente subiu na bicicleta e levou a bicicleta embora, né? É, muito ruim, muito ruim isso. Porque, assim, eu fiquei... Eu estava preparando os pedidos para levar, entendeu? Aí, na hora que eu saio aqui fora, que eu estou despedindo da minha mãe, eu olho e não estava a bicicleta, cara. Eu preciso muito. A gente trabalha muito. Eu estou trabalhando para me tirar minha habilitação. Eu estou tirando a habilitação, inclusive, para comprar minha moto. E eu dependo muito da bicicleta para fazer as entregas. Porque sem a bicicleta eu fico... Como que... Não sei como vou fazer. Fala seu número novamente para a gente, para o pessoal de casa ajudar a esse trabalhador. 629-8281-9250. Tá aí, ó, Loares. O número, então, do Paulo Vitor, né? Um trabalhador precisa usar essa bike que foi furtada aqui na região da 44 ontem, às 9h40 da manhã, em plena luz do dia, no meio de um monte de gente. E que a gente possa encontrar essa bike e devolver o material de trabalho, a ferramenta de trabalho para o Paulo Vitor voltar a conseguir trabalhar, né?